Música Bora, bora rapaziada, esquentando um cafezinho aqui, hoje é Domingão, 5 de fevereiro, 6 horas da manhã rapaziada Tomar um cafezão aqui Eu acho que a parte mais difícil hoje vai ser acordar o ajudante aí Que já me mandou uma mensagem ontem, que está tomando as cajibrinas Vou preparar aqui uma aguinha bem geladinha, rapaziada Põe um gelinho aqui dentro, depois a gente joga na garrafinha Vai ficar bem geladinha, da hora Vai refrescar aí e hidratar nosso amigo Gil, que está precisando de bastante água hoje Pronto rapaziada, tudo aqui prontinho Vou meter marcha Só vou pegar minha chuteira ali, rapaziada, vou deixar dentro do carro, se não der tempo Já vai direto para o campo Partiu então, rapaziada, nesse domingão aí Vamos que vamos, marcha Rapaziada, eu falei de fazer a manutenção da Kombi Uma revisãozinha, porque eu sou enjoado com o funcionamento do motor, tá rapaziada E do jeito que está aqui, dá para trampar normal Mas eu gosto de trabalhar com o bagulho lisinho, tá ligado? Quando não apresenta nenhuma falha no motor Até porque se você deixar acumular o bagulho só piora, certo? Outra coisa rapaziada, não quero induzir ninguém a virar escravo do trabalho, tá? Só você sabe da sua caminhada Você tem que trabalhar de domingo a domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado Aí você que tem que ver de acordo com a sua caminhada aí, fechou? É nóis rapaziada, tamo junto Quando chegar lá no cliente, eu mostro para vocês aí, né? Porque agora eu vou ter que acordar o Gil aqui E eu acho que vai demorar um pouquinho Uma eternidade depois Aí rapaziada, são só esses três itens aí, rapaziada Geladeira, fogo e armazenagem de lavar dessa vez, ó Certo? Então é um carretinho, né mano? Só que deu um trabalhinho que a gente teve que fazer um trampo para a mulher aqui, rapaziada Ô, e o carrinho, véi, lá dentro, irmão? O carrinho lá dentro, mano Isso aí rapaziada, agora sentido aí Jardim Comunitário, tá bom, dá certo Para entregar esses três itens aí, beleza? Era para ser um trampo mais rápido É, mas chegou aí e a cliente falou Ah, tem uma geladeira aqui, dá para vocês levar lá em cima para mim E trazer a de baixo para carregar no carro Aí, mano, deu um trabalhinho, hein? Tinha uma escada lá braba, rapaziada Meu Deus Escada que parecia que ia para o céu Bom dia para todos Ah, foi educado, hein Gil E o Gil, rapaziada, está com papo de cachaça Porque se acender um fósforo aqui, vai acontecer isso aqui, ó É nada, gente, eu não bebo Eu sou um consumidor e preparado para tomar minhas calcinhas sempre É nada, rapaziada, estou zoando Vocês estão ligados que aqui é resenha, né? Independente do que o cara faz, o cara está aí, ó Trampando aí, ó Cada um curte o momento de lazer da forma que quiser, né? Mas sendo responsável com o esquema do trampo é outra ideia, né não, Gil? Né Rapaziada, o que me preocupa, que nem eu falei, mano Se o que o cara fizer na noite aí e tal, mas ele acordar cedo para ir trabalhar, tudo bem O problema é que o Gil, de vez em quando, ele tomou uns coró E fala que acordou com uma dor no bumbum no outro dia Aí eu falei para ele, mano, cuidado que de bêbado não tem dono, mano Fica tomando uns coró aí, você nem lembra o que aconteceu no outro dia Olha, gente, fica tranquilo que hoje em dia tudo é moda É tudo moda, né? Não pega nada, né, Gil? Não pega nada O importante é curtir a resenha O menino ia se acabar na água aí, ó Geladinha Olha Eita, ela está na tremedeira, brava, hein, meu? É, nada Aqui é preparado psicologicamente, teticamente Para levantamento de copo Ah, pai, está geladinho, não está não? Coloquei uma parte de gelo aí Eu já sabia que você ia vir na sede brava Chegar na hora de descarregar o trampo Não vai ter nem água mais Só esse raquinho está bravo, hein, irmão? Não, cara, aqui é foda Meu Deus Você vai deixar um pouquinho para mim dessa água aí, irmão? É, rapaziada, jardim universitário aqui, ó Taboão Ruazinha sem saída aqui Só falta essa geladeira aí, macho Aí, rapaziada Não gravei o final do vídeo aí, mano Que eu cheguei atrasado no campo aqui, rapaziada Que hoje é dia de futebol, né? É domingão Certo? Aí Meti macho aqui Vai começar agora o jogo aí, rapaziada Vou falar para vocês rapidinho aí Quanto que foi a nossa Nosso trampo de hoje de manhã, certo? Então, rapaziada Esse trampo aí fechou em 200 reais, certo? Era um trampo Só quatro coisas Bem rapidinho, mano Tipo Aqueles bagulhos que vocês viram O bagulho mais embaçado foi As escadinhas que tinha lá Beleza? Agora vamos bater uma bolinha Nós estamos juntos Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau, tchau